A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 13 versículos 1 a 9 Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam Jesus lhes respondeu Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não Mas se vós não vos converterdes ireis morrer todos do mesmo modo E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles? Pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não Mas se não vos converterdes ireis morrer todos do mesmo modo E Jesus contou esta parábola Certo homem tinha uma figueira plantada em sua vinha Foi até ela procurar figos e não encontrou Então disse ao vinhateiro Já faz três anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro Corta-a Porque ela está inutilizando a terra Ele porém respondeu Senhor, deixa a figueira ainda este ano Vou cavar em volta dela e colocar adubo Pode ser que venha a dar fruto Se não der, então tu a cortarás Caríssimo irmão, caríssima irmã Que beleza A força da palavra de Deus que nos ilumina neste dia de sábado Notícias de crimes, de violência Basta você abrir os jornais de todo dia Mas vale a pena perguntar O que nós aprendemos com isso? Simplesmente dizemos Que mundo ruim, que mundo calmo Como as pessoas estão agressivas Ou nós nos envolvemos na responsabilidade Para sim produzir frutos Deus nos dá oportunidade Deus nos dá o tempo para produzirmos frutos De vida e de santidade Nenhum acontecimento Nos deixa indiferentes Nada que acontece no mundo Nós podemos ficar isentos Do nosso trabalho Da nossa responsabilidade Do bem que nos cabe fazer Um dia depois do outro Cada pessoa que nós encontramos Cada encontro é fecundo da graça de Deus Depende de nós sabermos aproveitar Que bom Saber que O Senhor Hoje está fofando a planta da nossa vida Para que ela produza frutos No tempo oportuno Que a graça de Deus nos concede É palavra de vida eterna Amém 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 Amém